Tricolores para todos os lados. Clássico nordestino no Brasileirão, um forte Bahia dentro de casa e um Fortaleza com mudanças dentro de campo. A nossa estratégia era tentando buscar a vitória, porque sabíamos se nos encolhêssemos desde o início do jogo teríamos dificuldade, né? Pela primeira vez nesses cinco jogos à frente do Fortaleza, o técnico Zé Ricardo foi ousado. Colocou em campo quatro atacantes. Lembrou até o ex-técnico do Fortaleza, Rogério Senne. E se o objetivo aqui na Arena Fontenova era garantir um bom resultado, deu certo. O tricolor cearense começou sofreendendo. Aos nove minutos, Oswaldo puxou o contra-ataque e deu na medida para Felipe Pires finalizar. Está na rede gol! E é do Fortaleza! O primeiro gol de Felipe Pires pelo Fortaleza. Gol importantíssimo largando na frente e fora de casa. Talvez se tivéssemos alimentado um pouco aquele resultado de 1x0 mais tempo, poderíamos ter o Bahia um pouco mais atirado ao ataque, vamos dizer assim. E a gente poderia construir, de repente, dois, três lances em transição. Pois é, quatro minutos depois, o baixinho e rápido Arthur do Bahia foi derrubado na área por Carvinhos. Pênalti marcado. Arthur foi ao chão e é marcado o pênalti! Pênalti para o Bahia! O artilheiro do time, Gilberto, bateu e fez. Aí, depois dos dois gols, a forte marcação ganhou destaque dos dois lados. Aquele jogo pegado. Susto mesmo, quem levou foi o goleiro Douglas, quando Romarinho arriscou de fora da área. Arrisca de longe, Douglas! E quando a oportunidade da virada caiu nos pés do Gilberto, ele fez aquilo que não costuma fazer. Esse não é o Gilberto que a gente conhece. A pontaria continuou ruim no segundo tempo. O chute do Arthur passou longe. A falta cobrada por Moisés nem se fala. Essa é para esquecer, né? Nem parece que treinou. As tentativas do Leão passaram mais perto. Com o Edinho. Como se tivesse o Edinho de longe, Douglas! E Jackson na cobrança de falta. Jackson autorizado na cobrança! Passa perto! Foi perigo para o gol do Bahia! Um empate considerado bom para o Fortaleza. O que mais me deixou contente é que a gente conseguiu manter a organização e não se deixar influenciar para o externo, para que a gente pudesse estar concentrado em todos os lances. Eu acho que essa nossa equipe fez bem. O time concluiu a primeira parte da competição com 22 pontos na 14ª colocação. Metade do caminho percorrido na difícil missão de permanecer na elite do futebol brasileiro. Domingo, tem o Palmeiras na Arena Castelão. A gente vai ter uma semana cheia para poder trabalhar bastante, corrigir os erros que teve nessa partida. E saber que a gente vai enfrentar um segundo turno muito mais difícil do que o primeiro, né? Mas o Zé está conseguindo implantar o sistema de jogo dele passo a passo, com bastante trabalho e humildade. A gente vai entrar firme nesse segundo turno para que a gente possa atingir a meta, que é chegar uns 44, 45 pontos. A gente vai entrar firme nesse segundo turno para que a gente possa atingir a meta, que é a meta, que é a meta, que é a meta, que é a meta.